Já que estamos falando da Cláudia Leite, eu quero convidar você, e você também, Esther, que está em casa, e você, para assistir uma entrevista especial, uma super especial, que a nossa bonitinha, a Júlia Pereira, fez com a cantora Cláudia Leite. Olha só. Vamos assistir, roda. Estou pronta. Gente, presença ilustre aqui no evento Mulheres Inspiradoras. Cláudia Leite, nem estou acreditando. Que linda. Você realmente é uma mulher muito inspiradora para todas nós. Você tem uma carreira de sucesso, você é mãe, você é empresária. Como você dá conta de tudo isso? Dá uma dica para a gente. Ah, meu Deus. Eu quero te agradecer primeiro, porque você acabou de me fortalecer. Isso é uma coisa tão importante, uma mulher dizer para a outra as coisas que ela faz, que às vezes ela nem se dá conta do que faz, porque são tantas coisas. Você falou de ser multifacetada, de ser multaités. A mulher tem uma força, uma inteligência, uma capacidade de se virar nos 30, mas a verdade é que a gente aprendeu isso com a loucura, com a demanda, que foi sempre muito intensa. A gente aprendeu a se virar. E eu sou abençoada demais. Eu, além da minha força de mulher, eu conto com uma rede de apoio que, graças a Deus, me faz muito feliz, muito grata o tempo todo. Aí eu vou encarando os problemas de frente, achando que, assim, sei ou não, está pouco. Mas aí vem alguém que segura na minha mão e diz assim, você vai conseguir. E como foi voltar ao Carnaval, né? Depois de alguns anos afastada, a gente estava morrendo de saudade. Nem me sabe. Como foi ficar afastada e essa sua volta? Ai, esse tipo de ostracismo, eu acho que para a humanidade foi horrível. E, assim, não tem como dizer, ah, foi um período de reflexão. Obviamente a gente vai tirar leite de pedra, a gente vai conseguir extrair daí uma experiência que vai fortalecer ainda mais a gente, porque somos sobreviventes, perseverantes. Mas foi punk ficar sem fazer o que eu faço. Meu lugar no mundo é fazendo música em cima do palco. De a pouco eu vou cantar e você vai ver que, assim, eu me sinto muito à vontade. Eu fico procurando palavras no meu HD aqui para dar uma entrevista. Mas quando eu vou cantar, eu não tenho ideia. É o espontâneo seu, né? Foi bem difícil ficar sem Carnaval. Então a gente está tentando entender esse mundo de metaverso e você veio agora com o realverso, que eu achei maravilhoso. Mas conta para a gente um pouquinho. É que eu acho que o metaverso só existe por causa desse tete a tete, do encontro. A minha música só existe, eu só existo porque o outro existe. Eu posso fazer um show para cinco pessoas, para milhões de pessoas. Não faz diferença para mim. O importante é que tenha pessoas na minha frente. E muito embora a gente tenha uma tela para aproximar a gente, porque a verdadeira intenção é essa, a gente não pode perder o contato um com o outro. Contato físico. Os cinco sentidos precisam ser aguçados. Não adianta só a gente ver a mensagem, bater o coração. Que bom que a gente tem esse recurso. Mas sentir o cheiro de alguém, o toque de alguém, assim, um olho no olho, é muito importante para a vida. Não pode deixar isso passar. Isso é realverso. Finalizar aqui então com essa mensagem, é isso aí, gente. A gente se encontrou e se juntou para fazer um realverso. Que linda! Obrigada. Obrigada. Bem legal, né? Esse papo aí da Julinha com a Cláudia Leite, né? Lembrando que para você assistir esse e outros conteúdos da Júlia Pereira, é só acessar o canal no YouTube dela. O endereço é arroba mundo de Júlia. Gostou? Adorei.